Que o Teu nome venha a ser louvado, venha a ser engrandecido. Que o Teu nome, a Tua presença, venha inundar os meus corações, as vidas, em nome de Jesus. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à guerra, ergo a minha fó pra Te adorar. Podem me ferir, podem me humilhar, o que ninguém pode, é me fazer parar. Mesmo na batalha, em meio à tempestade, louvarei Seu nome. Não vou me calar, eu sei que estás comigo, és meu grande amigo. Mesmo em perigo, eu ergo as mãos pra Te louvar. Ainda que o mundo venha a desabar, ainda que as estrelas parem de brilhar, ainda que o sol não dê a sua luz. Eu vou com Jesus, ainda que a figueira não floresça mais. Nem haja mantimento pra me sustentar, ainda que as ovelhas não existam mais. Eu me alegra, Jesus, darei meu coração. Queridos amados do Senhor, aí é o Marco Antônio cantando, Nada Temerei. Bom dia. Bom dia, minha amada, a Pai do Senhor, pra você e pra os irmãos queridos. Bom dia, bom dia, bom dia a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos, cada dia a mais, nos faz ficar maravilhado e contemplar. Mais um dia de vida, olhar cinco alvos. É sim. E dizer que Ele é poderoso, soberano. E dizer que eu te amo, Jesus. E dependo de todos os dias. Bom dia. Não temas, passe pela prova, dando glória a Deus. É a mensagem que nós temos para o seu coração da parte de Deus, nesta manhã de sábado, dia 4 de setembro. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, muitas vezes, na Bíblia Sagrada, não temas. Deus, Ele é sabedor. Sabedor, sabedor que nós tememos as lutas, tememos a morte, tememos o futuro. E Deus nos diz, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Aleluia. Não te assustes porque eu sou teu Deus. Na Bíblia diz tantas vezes, não temas. Deus, Ele é o Deus que protege os que o amam. Ele nunca irá nos abandonar. Por isso, não precisamos ter medo de outras pessoas, nem do futuro. Sabemos que Deus vai estar com suas mãos postas para nos ajudar. O medo, às vezes, nos impede de fazer tudo o que Deus quer. Aleluia. Por medo, às vezes, deixamos de seguir a Jesus Cristo, de ter fé nele, de saber que Ele é o Deus que tudo provê, que toma conta de todos nós. Aleluia. Veja aqui Marcos, capítulo 5, versículo 36. Não fazemos caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Essa palavra aqui, pastora, foi o que Jesus disse para Jairo. Isso aqui, irmãos, é uma cena na Bíblia Sagrada que tem muito a ver comigo, com você, com a pastora Jossa Neto, com todos os crentes. Diz, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Jairo tinha ido buscar Jesus para curar sua filha que estava enferma à beira da morte. E quando ele estava ansioso para que Jesus fosse na sua casa para curar sua filha, ele era o pastor-presidente de Cafarnaum. Naquele instante, chegaram com a notícia, Jairo, não precisa mais incomodar Jesus, a tua filha já morreu. Isso se equivale hoje, é como se eu e você nós estivéssemos diante de uma situação que não tem solução. Chegou a notícia da morte. Chegaram dizendo, não precisa mais incomodar Jesus, a sua filha está morta. É como se dissesse assim, ele não tem poder para trazê-la à vida. Naquela hora, Jairo olha para Jesus com os olhos cheios de lágrima. E Jesus olha para ele e diz, não tenha medo, somente creia. Aleluia. E ele esperou Jesus. E os mensageiros da morte voltaram para a casa de Jairo e foram chorar com a sua esposa e com os demais. Mas Jairo ficou perto de Jesus. Jairo esperou Jesus atender as pessoas, curar as pessoas. E toda hora ele olhava para Jesus e Jesus olhava para ele, até que em um momento Jesus disse, fiquem todos aqui. Só vai eu, Jairo, Pedro, João e André. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, havia realmente um tumulto muito grande, o povo estava apavorado, a filha dele estava morta. Mas Jesus chegou dizendo, por que vocês estão assim, tão perturbados? A menina está apenas dormindo. E ficaram rindo de Jesus. E Jesus entrou naquela casa e disse, menina, levante. E disse para a mãe dela, dê-te comer a ela. Jesus foi embora e a menina ficou viva ao lado do seu pai Jairo e da sua mãe. E todos ficaram maravilhados com aquele milagre. É como se Jesus estivesse nesta manhã dizendo para você, não tenha medo não. Somente creia. Aleluia. Não tenha medo porque eu sou Deus que posso mudar a situação que você está vivendo. Eu sou Deus que tem o poder para ressuscitar seus sonhos. Para dar a você uma nova dimensão na sua vida, na vida da sua família, para restaurar tudo. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Eita, Jesus. Aleluia. Deus diz para você, não tema não. Quem te sustenta é a minha mão. Ele está dizendo, é o meu poder. A minha mão poderosa é que te sustenta. No meio de toda essa crise, no meio de todas as lutas que você está passando, quem te sustenta sou eu. Aleluia. Sou eu que te sustento. Sou eu que te dou vitória. Sou eu que tenho poder para mudar a situação. Glórias a Deus. Aleluia. Alá se decanta lá. O Senhor está dizendo assim, olha, não chore não. Somente creia. E se chorar, chore de alegria. Porque a vida do crente é a si mesmo. As provas é para fortalecer você. E a palavra de Deus diz que quando somos fracos, é que somos fortes. É declarar a dependência dele, pastor. Aleluia. Olha que imagem linda. Linda. A natureza criada por Deus para o homem. Olha que imagem belíssima. Tudo de Deus é abundante. Tudo que Deus criou para nós é abundante. O homem é que destrói tudo, mas Deus cria tudo tão perfeito. Mas olha, receba nessa manhã essa palavra no seu coração, minha irmã. Meu irmão, receba essa palavra no seu coração. Você que ama em seu temente, tão somente como a palavra diz, creia. Creia. Creia porque grande é o poder de Deus na sua vida. Creia porque grande é o que Deus vai fazer na sua vida. Acredite porque Ele é poderoso. Ele vai te dar vitória. Nosso Deus é maior. Ah, Deus lindo, Deus maravilhoso. Nosso Deus é maior do que todas as coisas, seja qual for a situação deste dia, dessa manhã. Exatamente. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo. Nem fiquem apavorados por causas delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca o deixará. Nunca os abandonará. Aleluia. Deus é o Deus que você está passando por dificuldades, orações contrárias, todo mundo torcendo contra a sua vida. Querendo te destruir, querendo te destruir, querendo acabar com você, querendo ver você arrasado, entristecendo o seu coração. E Deus está dizendo, Deus está dizendo, não temas, não temas, não temas nenhuma dessas situações. Aleluia. Somente adore. Aleluia. Porque enquanto você me adore, eu trabalho na sua vida. Enquanto você me adore, eu te dou vitória. Aleluia. Glória. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra de vitória hoje na sua vida, neste momento maravilhoso. Deus está dizendo, receba Isaías 41, 13 e 14. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu ajudarei, não tenha medo, o verme Jacó, o pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Deus está dizendo assim, não tenha medo não, você é pequeno, mas eu sou grande, eu sou o Redentor, eu sou o Santo de Israel. Aleluia. Não tenha medo não. Deus está dizendo assim, olha, você pode ser pequeno, pode ser fraquinho, mas eu sou Deus que posso, eu sou Deus que muda, eu sou Deus que exalto, eu sou Deus que muda a história, eu sou Deus que muda a realidade da sua vida. Aleluia. Deus está dizendo assim, você está pensando que você está só, tá não? Aleluia. Eles podem estar dizendo que você está só, mas eu estou dizendo, o Senhor, seu Deus, está no controle da sua vida para te abençoar. Glória a Deus. Essa palavra de hoje é para a sua vida, você que tem enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades, tem estado tão na peleja, mas Deus peleja por você. Passe pela prova dando glória. Aleluia. Enquanto você glorifica, Deus trabalha, te exalta e te faz vitorioso, vitoriosa. Está recebendo aí meu irmão, minha irmã? Está entendendo o mistério da mensagem de hoje? Santo Pai, Santo Pai, Santo Pai, Santo Pai, Santo Pai. Grande é o Teu poder. Grande é a Tua glória. Os céus e a terra proclamam a Tua glória, Senhor. E nós glorificamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem realizado Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor Orando, clamando, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o Deus de respostas Sim, meu Deus, Tu és o Deus que pode todas as coisas Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui pedindo por todos os irmãos e irmãs que estão agora nos assistindo, Pai Pedindo, Pai querido, a Tua recompensa para a vida dos Teus filhinhos e filhinhas Pedindo, Deus, o estender das Tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um de nós Senhor, escuta, Senhor, escuta o choro, as lágrimas A Tua palavra diz que Teus anjos recolhem as nossas lágrimas em odres celestiais e levam ao Teu trono de glória Como cartas escritas ao Teu coração Por isso que nós estamos aqui orando e pedindo, Pai querido, Deus amado, olha para nós com olhar misericordioso Veja em nós, Deus, a necessidade que nós temos de Ti Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus Escuta a nossa oração Atende o nosso clamor Enche-nos da Tua presença, meu Pai Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é Teu nome Nós estamos aqui na Tua presença, porque o Seu diz não temas E nós acreditamos que a Tua potentosa mão aqui nos sustenta Nós queremos passar pelas provas glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome para receber de Ti A bênção maravilhosa que o Seu tem para nos dar Cura as enfermidades, Deus Fortalece os Teus filhos e filhas Determina, Senhor, a vitória de cada um de nós Enche-nos da Tua presença Tu és o Deus que tudo pode Por isso estamos aqui glorificando e exaltando o Teu nome Obrigado pela vida de cada irmão Obrigado pela vida dos dizimistas, dos ofertantes da Tua obra Dos Teus filhos e filhas que fazem votos e propósitos com a casa do Pai Que atende, Deus, ao Teu chamado para ajudar a Tua obra Aqueles que oram pedindo oportunidade para ajudar Aqueles que contribuem, Deus, compartilhando esses vídeos Enviando para todas as pessoas, arranjando novos inscritos para o canal Deus, eu peço a Tua bênção e a Tua recompensa, Deus Em nome de Jesus Honra minhas palavras, Deus Que eu estou dizendo a eles que eles serão abençoados e recompensados Por estarem fazendo a Tua obra Sim, meu Paizinho Eles serão recompensados Porque Tu és Deus grande Tu és Deus recompensador Tu és Deus sobre toda a terra E nós glorificamos o Teu nome e agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém, Jesus, glória Amém, amém Você está bonita de Amalélio Você também Isso é o brilho, é o brilho de Jeová A dependência Deus abençoe, queridos Declara a sua dependência todos os dias Dizendo, eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, obrigado, 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 obrigado Amados, deixa eu pedir uma coisa a vocês Compartilhem Compartilhem Mande para todos os seus grupos Mande para as pessoas que você sabe que estão passando dificuldades Pessoas que precisam ouvir a voz de Deus Você sabe que tem pessoas assim que você conhece O seu ciclo de amizade Peça a seus amigos, inscreva-se no canal do Pastor Chico Chagas É um canal que prega a palavra de Deus 24 horas por dia O canal, você vai ter uma rádio, uma TV Que trabalha para Jesus, para você se alimentar da palavra e ser feliz Amém E a recompensa é tua pelo sangue de Jesus Fiquem na paz, Deus abençoe a todos Nos encontramos daqui a pouco no culto do lar Ele vai passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, bom dia Deus abençoe Eita Deus É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo Eita Deus Eita Deus Eita Deus Eita Deus Obrigado.